Eu vou convidar você para acompanhar uma reportagem que nós produzimos sobre um tema que é muito importante e que está em discussão em todo o país devido ao transplante de coração feito pelo Faustão. A doação feita por uma única pessoa pode salvar várias vidas. Foi uma emoção inexplicável. Não tem nem como definir a alegria que foi, sabe? Porque eu não esperava que fosse receber tão rápido, né? Maria Goretti ainda se emociona ao lembrar do dia em que recebeu o maior presente da vida dela. Ela era paciente renal e depois de um ano e meio na fila de transplante, finalmente conseguiu a tão esperada doação de um rim. Eu sou muito grata à família que teve esse gesto de amor em doar o órgão para mim. Então, assim, mudou muito a minha vida. Eu pude voltar a ter uma vida normal. Hoje eu trabalho normalmente, tenho uma vida normal. Histórias assim só são possíveis graças à atitude de famílias como a do Hermes. O irmão dele tinha 17 anos de idade quando sofreu um acidente de bicicleta e teve morte cerebral. Mesmo em meio à dor, veio a decisão de autorizar a doação de órgãos. Isso foi um desejo que meu irmão já manifestava. Então, ele sempre falava que gostaria de ser doador de órgãos. É uma conversa que a gente sempre teve em família. Todas as pessoas sabem quem deseja, quem não deseja. E aí, quando meu irmão teve o acidente de bicicleta e houve a morte cerebral, nós recebemos um primeiro diagnóstico e aí a gente já começou a conversar sobre. E quando o diagnóstico foi de fato fechado, a minha mãe, à época, já tinha a decisão tomada e a gente apoiou porque era um desejo dele. O número de doação de órgãos caiu durante a pandemia, mas vem aumentando. No ano passado, foram mais de 2 mil transplantes realizados no estado. A gente tem, com um paciente doador, poderíamos salvar 9 pacientes, até 11 pacientes. Porque cada córnea pode ir para um paciente, cada pulmão pode ir para um paciente diferente. Não necessariamente ele vai receber os dois pulmões, o receptor, vamos dizer assim. Então, há essa perspectiva. Mas isso não significa que todo paciente doador vai fazer todas essas doações. Depende das condições clínicas que ele está e depende também da equipe de captação que pode vir, que está disponível para vir naquele momento. Porque todas as equipes têm que estar aqui juntas ao mesmo tempo para fazer a captação do órgão. O Hospital São João de Deus, em Divinópolis, é referência em transplantes na região. Só este ano, aqui foram feitos 14 procedimentos para a captação de múltiplos órgãos, beneficiando vários pacientes. Mas o número de recusas também está crescendo. De acordo com o MG Transplantes, já chega a 45% o número de famílias de possíveis doadores que não autorizam a realização dos procedimentos. Com isso, cirurgias que poderiam salvar vidas não acontecem. E é justamente para mudar essa situação que foi criada a campanha Setembro Verde. O mês foi escolhido para incentivar a conscientização sobre esse assunto. No Hospital São João de Deus, a CIDOT, Comissão Intra-Hospitalar para a Doação de Órgãos e Tecidos, é responsável por acolher e orientar as famílias de possíveis doadores. Um trabalho de corrida contra o tempo. A família precisa decidir isso de forma ágil, porque quanto mais tempo o paciente ficar ligado artificialmente a esses aparelhos, sendo mantido vivo artificialmente, mais tempo há de que haja falência de todos os órgãos e ele não consiga doar quase que mais nada. Tanto para quem doa, quanto para quem recebe, a doação de órgãos é um sinal de amor e uma forma de fazer com que uma parte de quem se foi continue viva em outra pessoa. Infelizmente, uma pessoa tem que ir para poder salvar a outra, né? Mas é muito importante a doação de órgãos, sabe? Hoje eu falo para todo mundo, olha para mim e vê como que eu estou. Falar sobre doação de órgãos é muito importante. E muito mais importante do que eu falar que eu quero ser doador, é ter o discernimento de tomar essa decisão para fazer o desejo do outro ser cumprido. Avise a sua família principalmente, né? Eu sempre falei isso, sou o doador, minha família tem consciência disso. Estou falando aqui ao vivo, né? Isso vai ficar gravado para o resto da vida, porque depois que a gente se foi, né? Depois que tudo foi feito para salvar a sua vida e não tem outro recurso, por que não ajudar outras pessoas? Tem tanta gente esperando aí. E a gente sabe que muitos, infelizmente, às vezes se vão antes de ter a oportunidade de fazer o transplante. E, como se diz, pode salvar muitas vidas. Você viu aí quanto uma pessoa pode, quantas pessoas, um único doador pode beneficiar? Então vamos lá, converse com a sua família, deixe isso bem claro, porque a gente sabe que as coisas podem acontecer com a gente a qualquer momento. Mas é preciso que nós estejamos preparados para isso, principalmente a sua família.